Sobe 10 para depois joga na minha cara e veja GK pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar, quero ver descer, até o pé cansar Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se eu pegar não dura, o Zaki não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o Zaki vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, meu sozinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe 10 para depois joga na minha cara e faz Sobe 10 para depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar, já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar, e se eu descer, cê vai aguentar Você quer pular, pular, eu quero pega, pega Se eu pegar não dura, Anitta não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, que se parar já era Quem entra na brincadeira, vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira, vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe 10 para depois joga na minha cara e faz Sobe 10 para depois joga na minha cara e faz I'm a beast, beax, topping on the beat Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep No sheesh on me, I'm who you wanna be Bounce on the beat, I get girls by the fleet Baby, touch toes, hoes Slime slow, strip, poke, bring it up, throw Drop low, foe show, booty round, no I'm a dog, caught a pound, dog pound, hoe I just wanna see you go Pup, 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 pup Pup, 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 pup Pup, 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 pup Sa vida 10 para depois joga na minha cara e faz Pup, 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 pup Pup, 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 pup Pup, 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 pup Sa vida 10 para depois joga na minha cara e faz Pup, 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 pup Pup, 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 pup Pup, 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 pup Pup, pup, pup Pup, 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 pup Pup, 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 pup Pup, 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 pup Pup, 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 pup Pup, 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 pup Pup, 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 pup Obrigado.